Para homenagear as mães, nesse dia das mães, fizemos um poema para elas E se chama Poema para as Mães Minha mãe tão querida, minha mãe tão bela Quantas vezes eu não desvirei o chinelo para salvar a vida dela Nunca me deu um videogame, eu pedia e ela falava não Na cabeça dela ela falava que estragava a televisão Se ela mandar você levar brusa, leva, porque o frio é certo Nem que esteja no meio do verão ou passeando meio dia no deserto A nossa mãe pode falar mal da gente Esparramos defeito nosso para todo lado Mas experimenta falar mal da gente perto dela que você está lascado Conselho de mãe não é de se duvidar Se ela não for com a cara de um amigo, é certeza que ele vai te ferrar Na nossa infância ela falava e às vezes era difícil de entender Tipo quando ela falava que era para fechar a boca e comer O amor dela é sem tamanho e dura o tanto que ela quiser Amor de mãe só acaba se você não devolver esta poe Toda mãe vem de fábrica com uma mira que é uma ignorância Acerta o chinelo na gente a oito quilômetros de distância E no dia das mães é tudo igual, não muda nada Se você der presente ela fala que não precisava Se você não der ela fica desanimada Mesmo com tudo isso, nosso amor por ela é de fazer tremer as pernas Quem dera se por um descuido Deus te fizesse eterna A nossa homenagem a todas as mães Esparrama para as mães aí A minha mãe, hora que vê Ela já vai esparramar comigo, certeza Meu querido, por que você não se inscreve no canal de uma vez Já que você está à toa aí mesmo E clica no sininho para receber